Pra quem não me conhece, eu me chamo Atila Rodrigues, sou treinador de cães, treino cães há mais de 20 anos e o nosso papel com essa série de lives que nós chamamos de nosso programa Doutor 2021 o papel principal, o principal é desenvolver vínculo, vínculo inabalável, né? Dessa união, dessa simbiose sua com o seu cachorro, né? Então a gente sabe que tem muita gente errando por informações que não são legais então a gente quer passar informação de qualidade pra vocês pra que vocês possam aí estar mudando a realidade de relacionamento com os cães de vocês Hoje eu quero falar especificamente das quatro bases para um treinamento perfeito Nossa, existe o treinamento perfeito? Existe! Existe! Existe sim o treinamento perfeito, tá? Então eu quero te falar dessas quatro bases São bases que diariamente eu ponho em prática com a Meg, com a Gap, com a Sky, com a Atila E como falei na chamada anterior, se você acha que os meus cães mandam bem se eu fosse você, eu colocaria em prática isso que eu vou te falar agora Então, as quatro bases, vamos lá Primeiro é controle Controle, conhecimento, ambiente e premiação Decora aí, tá? Por que eu quero que você decore? Porque depois que eu passar cada tópico desse pra você eu quero que você coloque em prática tudo que você foi ensinar pro seu cachorro eu preciso que você coloque em prática essa estrutura que eu vou te passar E aí, nós vamos começar aqui com controle Quando a gente fala de controle, a primeira coisa que vem à nossa mente na mente de muita gente é que a gente deve controlar o nosso cachorro em determinadas situações, determinadas ocasiões, circunstâncias Na realidade, eu não curto muito esse termo de controle controlar o cachorro porque ele tem um apego muito forte com a natureza aversiva E aí, quando você fala de controle a gente se depara com aquela questão lá Controle é definir domínio E aí a gente não entra muito nessa vibe não somos muito a favor Mas quando eu quero falar de controle não tem nada, nada a ver com controle dos cães Embora existe uma categoria de treinamento para os cães que nós chamamos de controle de impulsos que tem uma função maravilhosa sobre as emoções do cachorro que é você prevenir futuros problemas de frustração é você estabilizar as emoções do cachorro de forma que se esse treino de autocontrole ele for feito errado ganha efeito contrário Então, na realidade, apesar de ter isso que não tem nada a ver com o controle que eu estou trazendo aqui para vocês inclusive eu já falei de autocontrole nas nossas lives Se você tiver dúvida, é só você perguntar Mas o controle que eu quero falar, gente é o nosso próprio controle, né? Entende? Porque quando eu me refiro ao nosso próprio controle isso é um negócio muito, muito legal porque, olha que interessante digamos que eu queira treinar o autocontrole no meu cachorro mas eu sou um cara que não tem um autocontrole então como que eu vou treinar uma propriedade em um animal se eu não exerço essa propriedade, entendeu? Se eu não exerço essa qualidade como que eu vou treinar autocontrole com o meu cachorro se quando eu estou no trânsito o cara me dá uma fechada e eu começo a reclamar, entende? Eu começo a discutir como que eu vou treinar propriedades no meu cachorro de forma positiva, tá? Se eu não consigo ter paciência se eu não consigo ter empatia, tá? Se eu não consigo ter o time certo, entende? Então quando eu me refiro a controle é o nosso controle mesmo, entende? Então assim, eu sempre antes de iniciar sessões de treino com os meus friends o que é que eu faço? Se eu chego cansado, eu vou tomar um banho vou tomar um café, vou escutar uma música eu pego e o que é que eu faço? Eu começo a me reforçar, ok? Eu começo a adicionar no ambiente coisas que eu sei que pra mim são reforçadoras coisas que eu sei que pra mim vai mudar a minha emoção, entende? Eu vou liberar mais energia eu vou estar mais paciente, entende? Então assim, não adianta você iniciar uma sessão de treino com o teu cachorro num dia mau, por exemplo, entende? Se você está num dia mau não adianta você fazer treino com o seu cachorro tente pelo menos mudar essa emoção, entende? Olha só que negócio interessante você sabia que você, você, você você treinar o seu cachorro de forma correta te torna uma pessoa melhor? Pode ter certeza que isso é verdade a gente tem exemplos de pessoas que já confessaram pra gente que depois que contrataram os nossos serviços que depois que prestaram mais atenção na nossa filosofia de treino que eu canso de falar aqui que é baseado em reforço positivo depois que elas entenderam essa nossa filosofia que a gente não aplica somente na abordagem no processo educacional dos nossos cães mas a gente aprendeu através dos nossos cães a aplicar essa filosofia nas outras relações entende? isso melhorou muito, muito, muito a nossa qualidade emocional então quando eu digo que o cão quando você treina o seu cão eu falo com propriedade quando você treina o seu cão e ele te torna uma pessoa melhor eu falo com toda certeza do mundo existem pessoas que relatam pra gente que depois que eu comecei a entender o reforço positivo e começa a trazer ele pras minhas relações trazer ele pra o meu trabalho pra o meu dia a dia eu me tornei uma pessoa melhor ok? então assim treinar o cachorro te torna uma pessoa mais paciente treinar o cachorro melhora o teu time já pensou você melhorar o seu time? como eu me referi a melhorar o seu time? é você reforçar uma pessoa que tá do teu lado seja um conhecido ou não por uma atitude boa reforçar no momento certo e isso é bom entende? a gente melhorar o nosso time é muito bom fazer as coisas no momento certo reforçar as pessoas no momento certo então quando eu falo de time no momento certo você trabalha o time usando o clicker entende? você não perde aquele momento exato de ser reforçado então eu falo com propriedade por isso que eu chego pra ti e digo olha treina teu cachorro treina teu cachorro treina teu cachorro não adote uma postura aversiva adote uma postura positiva entende? então eu quero que você entenda que essa propriedade controle eu preciso me controlar pra treinar o meu cachorro porque quando o meu cachorro e eu não tivermos um treino bom ok? que eu saia dali de boa entende? que eu não saia dali chateado ok? eu tô te falando tudo isso porque são coisas que eu já venciei há muitos anos atrás né? então eu não quero que você cometa esse mesmo erro tá bom? então é isso aí gente olha só outra coisa interessante nós temos o conhecimento é a nossa segunda estrutura primeiro controle autocontrolo meu mesmo e aí nós temos o conhecimento eu quero que você entenda uma coisa olha só isso que eu vou te falar decora isso que eu vou te falar a estrutura comportamental do seu cão não é reflexo da sua capacidade vou repetir a estrutura comportamental do seu cão não é reflexo da sua capacidade por que que eu digo isso? porque tem muita gente eu vejo muita gente frustrada com com a postura com as escolhas que os cães delas fazem eu vejo muita gente frustrada porque o cão dela não é igual ao cão que ela vê na internet o cão dela não é igual ao cão que o primo tem o amigo tem o vizinho tem é totalmente diferente embora ela treine 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 mas nada muda nada muda nada muda e isso querendo ou não gera um pouco de frustração mas eu quero que você entenda que isso não tem nada a ver com sua capacidade ok? certo se não tem nada a ver com minha capacidade tem a ver com o que? tem a ver com o conhecimento que você tem até agora ok? então a estrutura comportamental do seu cão as escolhas que seu cão faz ok? não é reflexo da sua capacidade sim do conhecimento que você tem atualmente então quando a gente chega pra você e fala olha busca informações em fontes boas busca informações estuda ok? e aí a gente sempre sinaliza pra vocês todas as quartas a gente tá dando uma duas três quatro pérolas pra vocês entende? então são essas informações que são de grande valor no processo educacional do cachorro então quando a gente chega pra você e fala olha estuda sobre reforço positivo porque se tu estuda sobre reforço positivo vai ser muito bom ele vai te dar várias sugestões pra tu resolver aquilo que tu acha que é um problema na vida do teu cachorro ok? então o conhecimento ele liberta eu vejo várias pessoas principalmente pessoas mais próximas clientes mais próximos que confiam a educação nos seus pets nas minhas mãos dizerem nossa depois que eu aprendi isso muita coisa mudou aqui mesmo aqui mesmo a gente tem relatos de pessoas que nos seguem que colocam em prática aquilo que a gente passa pra elas e aí ela sempre dá o feedback pra gente nossa aquela forma que você me ensinou de eu apresentar o material pro meu cachorro foi muito bom eu tava apresentando de forma errada e agora deu certo muito obrigado conhecimento então assim o conhecimento ele nos liberta ok? então estuda bastante sobre é assuntos relacionados a comportamento que vai te ajudar pra caramba e quando as coisas não derem certo se teu cachorro não tá evoluindo não é não tem nada a ver com sua capacidade ok? não pense que o meu primeiro border collie era tão bom quanto a Gap que não era meu border collie o meu primeiro border collie ele não fazia um terço das coisas que a Gap faz então à medida que foi adquirido conhecimento que é normal as coisas foram evoluindo outra coisa que você tem que ter em mente também gente é o ambiente olha só fatores externos e internos eles definem o ambiente do cachorro o ambiente ele tem um poder de influência muito grande sobre a vida do seu cão eu já falei aqui várias vezes isso né então às vezes quando a gente encontra um cachorro muito ansioso um cachorro que sofre por super excitação um cachorro que late muito ok? boa parte dessa cadeia comportamental ela é influenciada pelo ambiente só pra você ter ideia só pra você ter ideia o ambiente ele influencia o filhote bem antes dele nascer você sabe disso? por quê? porque a mãe a mãe a mãe do cachorro ela sente as emoções e passa para o feto aí a gente chega assim pra você e fala olha o ambiente ele tem um poder super poderoso sobre as escolhas que o cachorro vai fazer é me chegou uma pessoa dizendo o seguinte olha eu tô com um cachorro de quatro anos ela quando vê pessoas passando na porta da minha casa ela se joga no vidro ok? a última vez que ela se jogou ela teve um corte que pegou 17 pontos só que em outro ambiente ela é outra cachorra só pra você ver como o ambiente influencia nas escolhas do cachorro e aí quando a gente fala de ambiente eu quero que você entenda que você também faz parte do ambiente isso mesmo você você a sua olha toda toda pessoa que tem um cachorro na sua vida ela faz parte do ambiente dele então a grande pergunta é que tipo de pessoa você está sendo para o seu cachorro positiva ou aversiva isso vai influenciar no que ele vai ser no futuro nas escolhas que ele vai fazer entende? então manipular o ambiente da melhor forma possível é a melhor coisa que você pode fazer e quando eu chego aqui pra você e digo olha faça o seu cachorro interagir mais com o ambiente faça o seu cachorro ter mais empatia pelo ambiente ok? você vai prevenir futuros problemas como ansiedade por separação comportamento destrutivo comportamento auto lesivo fazer o cachorro se relacionar bem com o ambiente tanto interno quanto externo é qualidade emocional pro teu pet entende? e existem várias formas de você fazer isso inclusive eu já tenho lives já disponíveis pra galera dar uma olhada nisso tá? olha só outra coisa que é interessante é questões de premiação então nós já falamos aqui de controle de conhecimento de ambiente a influência que o ambiente tem tem pessoas que são assim não sei se é o caso de vocês mas se for por favor um mood não enriquecer o ambiente pra o cachorro ou quando enriquece enriquece com proposta errada na pessoa enriquece o ambiente do cachorro só com brinquedo 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 isso não é tão valioso pra o cachorro a menos que seu cachorro seja desesperado por brinquedo por bolinha o brinquedo ele só tem uma ação positiva sobre a vida do cachorro se você interagir se você não interage não tem tanto já aquela aquela proposta de processo de mastigação prolongado no ambiente aquela proposta de fazer o cão de você fazer o seu cão ativar propriedades olfativas dentro do ambiente isso é maravilhoso aquela história que eu sempre falo olha só assim que você chegar não faz festa do teu cachorro no primeiro contato embora alguns treinadores apoiem a história de olha você pode fazer festa se ele sentar você pode fazer festa se ele deitar eu particularmente é uma escolha minha mesmo entendeu não acreditar que isso é tão tão benéfico pra o lado emocional do cachorro porque eu gosto de olhar pra o que vai acontecer ou seja se eu chego dentro de casa e nos meus primeiros contatos eu faço muita festa faço muita festa faço muita festa eu estou fazendo duas coisas eu estou treinando o meu cachorro a ele receber as visitas com super excitação ou seja muito agitado eu estou treinando o meu cachorro pra isso e estou também treinando o meu cachorro pra ele olhar pro ambiente e ter uma sensação totalmente negativa do ambiente entende então o meu papel aqui é fazer o cachorro interagir bem com o ambiente e não ele olhar pro ambiente e achar o ambiente ruim entende o ambiente ele não pode ter caráter punitivo pro cachorro caso tenha você vai ter problemas entende seu cachorro vai ter grandes problemas emocionais com isso então a ideia de você chegar nos primeiros contatos e não fazer festa com o seu cachorro você não altera em nada o ambiente o ambiente tá o mesmo eu enriqueci o ambiente cheguei nada mudou não é um evento entende então em qual momento eu posso falar com o meu cachorro quando o teu cachorro tiver de boa você vai lá fala mas no primeiro contato sério mesmo eu Adila Rodrigues não aconselho ok então eu bato muito nessa tecla do ambiente 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 presta mais atenção no ambiente presta mais atenção no ambiente principalmente quando eu vou treinar os cachorros eu entendo que boa parte da educação dos meus alunos ela ela é no ambiente é o que eu faço naquele ambiente em que ele vive ok então eu procuro manipular da melhor maneira possível o ambiente que o cachorro está inserido ok e olha só outra coisa que eu quero falar pra vocês aqui é sobre premiação né existem treinadores que não usam comida pra reforçar o cachorro pra reforçar o comportamento do cachorro eu sou totalmente contra e vou te falar porque primeiro que na minha opinião e na opinião da ciência o treinador que ele não usa reforçadores ele está totalmente fora do processo de evolução entendeu está totalmente fora do processo de aprendizagem ok educacional do seu cachorro entenda o cachorro ele precisa ser reforçado de um jeito ou de outro ele está à procura do reforço e existe o que nós chamamos de reforço primário entendeu comida é aquilo que tem valor incondicional comida água entende então assim quando você escuta uma pessoa ela chega e fala pra você olha eu treino cachorro mas eu não uso comida entendeu sério preste muita atenção porque se não usa comida é muito provável que essa pessoa ela vai usar abordagem de natureza aversiva ok e aí você vai cair na armadilha de achar que o seu cachorro está calmo quando na realidade eu já falei disso quando se usa punição constante com o cachorro qualquer outra punição com o cachorro seja ela constante a constante ela vai causar mais problemas mas quando se usa punição com o cachorro ele vai desenvolver ele vai exibir um calme um dos calmes que são vários mas um dos calmes que ele vai desenvolver é o congelamento e aí você vai ter a impressão de que o seu cachorro está calmo quando na realidade ele só está com medo de tomar atitudes de se expressar ok então não caia nessa armadilha só que tem muita gente que chega pra mim e fala o seguinte Atila eu não quero usar comida pra sempre entende eu não quero usar não quero usar eu acho chato tá usando comida e tal mas entenda que ninguém faz nada por nada você não vai conseguir construir repertório de comportamento só com o seu ah muito bom bom garoto isso é atenção seu cachorro já tem atenção já diariamente sem precisar sentar sem precisar deitar ok então assim eu quero que você se atenha a dois eu separei aqui dois esquemas de reforçamento existem vários esquemas de reforçamento mas eu separei aqui dois pra ficar de forma mais clara pra você eu quero falar de esquema de reforço contínuo e esquema de reforço generalizado vamos lá o que é esquema de reforço contínuo Atila? é você reforçar toda e qualquer resposta do cachorro ok então seu cachorro senta reforçado seu cachorro deita reforçado seu cachorro não pula é reforçado se você chega pra fazer um lanche na mesa seu cachorro não pula ele precisa ser reforçado segue esse princípio outra coisa se usa reforço contínuo principalmente para coisas novas ok você vai sei lá é uma situação nova eu quero que meu cão aprenda digamos que a não sair quando eu abrir a porta um exemplo mais clássico reforce muito esse aprendizado do seu cachorro nas primeiras aparições ok então sempre que eu vou iniciar um truque novo ou um comportamento novo é reforço contínuo reforço contínuo reforço contínuo reforço contínuo então eu te aconselho a você sempre estar usando reforço contínuo Atila ok me dê essa opção aí de reforço generalizado por favor reforço generalizado é tudo aquilo que o cachorro gosta desde ambiente a brinquedo ok a ocasiões ok seu cachorro gosta muito de brincar com você é um reforço seu cachorro gosta muito de passear é um reforço seu cachorro gosta muito de você colocar o material de passeio é um reforço seu cachorro gosta muito da bolinha é um reforço generalizado seu cachorro gosta muito do seu quarto é um reforço generalizado seu cachorro gosta muito da sua cama é um reforço generalizado ok tá vendo como não é preciso você imaginar isso nossa eu vou sempre usar comida não não você pode usar a comida como reforço contínuo para construir coisas novas depois que essas coisas novas estiverem construídas você pode começar a usar os reforços generalizados ok aqui eu faço muito mas muito cachorro que é para o jardim senta deita patinha cumprimenta gira morto vai para o lugar volta para cá vem para cá ok eu peço toda a cadeia que eu construí com reforço contínuo e depois eu trago essa cadeia para ser reforçada para ser reforçada com reforços generalizados até sua atenção ela é um reforço também então assim se atenha a esses dois esquemas de reforçamento reforçamento contínuo e reforçamento generalizado ok então se você prestar mais atenção nessas coisas você vai conseguir construir muita coisa boa para o seu cachorro então eu te aconselho toda estrutura de treino que você for fazer que você seja que você tenha autocontrole que você tenha conhecimento que você manipule melhor o ambiente entenda que o ambiente ele tem influência poderosíssima sobre as escolhas do seu cachorro e que você trabalhe premiando porque os cachorros merecem ser premiados ok se você não premiar o seu cão seu cão ele vai encontrar reforçadores em outros lugares então é bom a gente prestar muita mas muita atenção nisso vocês entenderam tem alguma alguma pergunta para fazer eu acho que tem gente aqui fazendo a pergunta me dê exemplo de ambiente propício para ele é aquilo que eu falei o que eu altero eu crio certas programações como assim Atila eu crio uma programação se eu vou liberar o espaço da sala por exemplo se eu não direcionar o meu cachorro para fazer uma atividade de processo de mastigação prolongado na sala com certeza o meu cachorro principalmente o filhotinho ele vai encontrar outras coisas que não são propícias a morder mobília por exemplo tapete o forro debaixo do sofá da poltrona então quando eu digo manipular o ambiente é você fazer o seguinte é você dar uma escolha muito valiosa entre todas aquelas escolhas que seu cachorro pode fazer ok outra pessoa ah eu não quero outra postura por exemplo ah eu não quero que meu cachorro entre no meu closet tá bom tudo bem vai proibindo ele entrar no teu closet enquanto dá porque no dia que ele entrar no teu closet ele vai fazer uma farra tão grande que você não vai gostar então como que eu manipularia o closet pra que futuramente eu não tenha problema de destruição eu faria o seguinte eu pegaria abriria o closet e pegaria pedaços desidratados e colocaria no meio dos meus calçados no meio das minhas roupas e aí você abriria daria acesso ao closet pro teu cachorro com certeza um desidratado ele é muito mais prazeroso do que uma borracha do que uma sola ok do que um cinto do que uma peça de roupa então é criar essas programações ok aí o que que acontece quando o cachorro entra no teu closet ele foca tanto em achar o tesouro que tu colocou lá que ele passa pelas tuas coisas e não pega nada então isso é também manipular o ambiente a Ana ela fala o seguinte a Atila queria saber se deixar o cão em cima da cama é humanizar ele gente na boa eu particularmente não acho que seja deixar o cão em cima da cama humanizar ele a cama ela pode ser um reforçador porque ela encontra a minha presença a presença do meu filho a presença da minha da minha mulher entendeu é confortável eu só vou fazer o seguinte tem regras pra tu subir na cama ok se tu ficar latindo eu não vou te dar a cama ok agora se tu ficar de boa se tu exibir algum comportamento bom eu te dou a cama olha entenda tudo que é reforçador pra o cachorro você pode criar repertório seja a cama o sofá ok agora sim o que que pra mim é proibido entende quando que eu retiro a cama do cachorro quando o cachorro exibe comportamentos que do meu ponto de vista altera as emoções dele ah eu quero 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 chora late uiva faz aquela coisa toda então não não rola entende então o que pra mim também eu respeito o ponto de vista das pessoas tem gente que fala eu não gosto de cama em cima da cama porque eu não gosto ok mas eu penso que não tem absolutamente nada a ver com humanizá-los entende o que eu faço pro meu cachorro não pular nas pessoas ele pula não mas não é na maldade com certeza ele o cachorro quando pula nas pessoas se ele é um cão teoricamente sociável não vai pular na maldade ok você tem que olhar o histórico de reforçamento porque o cão ele não exibe nada que não tenha histórico de reforçamento se o seu cão pula muito provável existe histórico aí de atenção de carinho quando ele pula então a primeira coisa que você deve fazer é retirar esses reforçadores ok porque teoricamente quando você para de reforçar um comportamento ele tem uma tendência muito grande a deixar de se exibir não sempre porque as vezes o comportamento ele passa a ser auto-reforçador de tão reforçado que ele foi então se eu fosse você eu tentaria essa primeira dica que eu dei tira o que mantém o comportamento ok e com certeza é a atenção mas gente é sério coloquem essas quatro estruturazinhas aqui bem simples no treino vou ensinar o meu cachorro a não pular nas visitas então eu preciso tá com as premiações eu preciso tá manipulando melhor o ambiente outra coisa o que muita gente não sabe é que a história do pulo ela além de ser mantida além do pulo ser mantido pela atenção ele é mantido também pela emoção entende então manipular o ambiente é isso é você tá trabalhando mais calmo então se você vai chamar alguém pra você treinar o pulo pede pra pessoa não fazer festa entende isso seria muito 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 interessante então se você tem controle próprio ok pra que controle próprio aquela coisa essas coisas não saem do jeito que você programou não fica chateado tenta outra vez outra vez outra vez vai ter um momento que vai dar certo como eu te falei a estrutura comportamental do seu cão não é reflexo da sua capacidade mas do conhecimento que você tem então procure mais conhecimento procure mais informações só não use pelo amor de Deus punição ok vamos lá a galera tá falando de conto desidratado todo lugar que eu pergunto ninguém sabe o que é gente desidratado aqui em Fortaleza tem muito ok se você vai usar a orelha de a orelha suína por exemplo se você não encontrar olha olha na internet entende aqui em Fortaleza todo pet shop tem desidratado eu não gosto da orelha bovina porque não que eu tenha experimentado mas eu gosto da suína porque a aprovação dos cães é bem 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 maior ok ó isso aqui é bem interessante as vezes gente a atenção do cachorro ela não está pra você ter a atenção do cachorro não está tão relacionado com a proteína que você oferece mas sim com o vínculo que o cão tem com você entende essa nossa proposta de vínculo inabalável é possível sim se o cão tem um vínculo inabalável com você olha só eu tenho 4 cães já tive vários então não é coincidência não é metodologia os meus cães eu posso te afirmar com toda propriedade que eles tem um vínculo inabalável comigo e como eu te falei toda quarta eu estou aqui ensinando como você ter um vínculo inabalável com o seu cachorro a primeira coisa que você tem que fazer é aplicar isso ok outra coisa baixe você olha só você que não baixou o manual do tutor ainda corre lá tem um link na bio ok o manual do tutor a essência dele é essa é te ensinar o seu cão ter um vínculo inabalável com você ok então essa história do cachorro como o Apolo aqui falou meu cachorro vai pra rua e tal eu ofereço petiço pra ele ele fica tão ansioso que ele não 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 olha pra mim quando eu dou a carne eu estou precisando mudar isso não é primeiro é você entender que é muito provável que isso não seja ansiedade porque a ansiedade é a expectativa de que algo ruim vai acontecer eu acho que seria super excitação então a super excitação ela é ela segue um conceito contrário né enquanto que a ansiedade é a é o cachorro imaginar que algo ruim vai acontecer a super excitação é o cachorro imaginar que algo muito bom irá acontecer então nada do que você está ofertando naquele contexto vai funcionar tão bem quanto aquilo que ele está acreditando que pode surgir então o que que acontece eu te aconselharia a você ir pra ambientes mais neutros tá bom e criar conexões com seu cachorro dentro de casa ok eu acho que isso te ajudaria pra caramba tá olha olha aqui que negócio legal ela fala assim boa noite aqui a Noa boa noite meu borde tem apenas dois meses apesar dele não estar podendo sair de casa mas estou tentando treinar desde cedo você acha melhor esperar mais ou já está em época de treinar o cachorro ele aprende assim que nasce o processo educacional do cachorro já inicia assim que nasce ok a mãe já ensina princípios de sociabilização dividir recurso ok então previne posse guarda de recurso então isso é muito interessante a mãe ensina o filhote a valorizar a comida né então a mãe ensina muita coisa mas vamos lá você está fazendo um bem muito grande para o seu cachorro ok iniciando o treino cedo e olha só que interessante o fato de você não estar saindo com o seu cachorro não quer dizer que você não traga boa parte das distrações que tem na rua para dentro da sua casa através de sons entendeu então se você eu faria isso tá trabalharei muito sociabilização com ele sociabilização não é só você apresentar estímulos é você apresentar e reforçá-los ok de uma forma muito mas muito 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 forte ok gente é o seguinte eu acho que eu já fiquei claro para vocês não é o não é uma punição olha é uma pergunta legal o que é punição para o cachorro punição para o cachorro é tudo aquilo que ele evita então se você fala não e o seu cachorro exibe fuga ele te evita quando você falar essa palavra vai ter certeza que o seu não ele ganhou caráter punitivo tá bom então fique claro punição é tudo aquilo que o cão evita tipo você vai cortar a unha do cachorro por exemplo você vai limpar o seu cachorro seu cachorro evita isso para ele tem um caráter aversivo entendeu então punição é isso então punição pode ser o não como também pode ser qualquer outra palavra ok e aí como que se ancora o conceito de punição você fala uma palavra seja ela qual for e adicionar algo desconfortável se isso tiver acontecido com o seu cachorro infelizmente o seu não ganhou caráter punitivo olha só deixa eu explicar uma coisa para 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 a Nipereira que ela fala assim queria dicas de como lidar com a reatividade reatividade é o problema digamos que um dos problemas mais complicados entende precisa trabalhar muito bem precisa ter um time muito bom para trabalhar a reatividade só vou te dar aqui uma dica legal não seja punitivo quando o seu cão exibe comportamento agressivo embora quando a gente fala de reatividade a gente já imagine comportamento agressivo mas reatividade é uma reação exagerada pode ser agressividade como pode ser o simples fato do cachorro de você chegar na sua casa seu cachorro fazer xixi isso é uma reatividade entendeu você chegar em casa seu cachorro começar a chorar entende isso é sim uma reação exagerada acima do limiar comum mas pelo que eu entendi o seu cachorro ele exibe a reatividade nesse contexto de agressividade de ser agressiva em si entenda o seguinte se você fica chateado com o seu cão quando o seu cão faz isso ele só está pedindo para aquele estímulo se distanciar olha a reatividade que tem relação com a reatividade tem relação com a agressividade ela tem uma aproximação com a insegurança ok ela reflete a insegurança do cachorro então quando tem um cachorro ele exibe a agressividade na realidade ele está se sentindo inseguro ok e essa reatividade ela só tem uma função distanciamento ok então quando você controla o ambiente não é interessante ok a grande sacada da reatividade é você respeitar o distanciamento você você está sempre numa distância em que teu cão se sinta confortável nossa eu estou aqui seguro porque aquele estímulo que eu acho ou aliás que eu acredito que vai me fazer mal está distante então eu estou aqui de boa então digamos que tu está passeando aqui na rua vem uma criança você sabe que seu cachorro vai exibir comportamento agressivo vai para o outro lado entendeu vai para o outro lado ok é bem complexo esse conceito de reatividade e por incrível que pareça às vezes as pessoas elas punem o cachorro quando o cachorro ele exibe o comportamento agressivo porque elas olham muito para o comportamento em si mas o que há por trás do comportamento que precisa ser trabalhado não é trabalhado ok e olha que interessante a pessoa que pune o cachorro pelo cachorro ter avançado em uma criança entenda que o cachorro já não gosta da criança e aí quando tu pune o cachorro você imagina você só confirma a certeza que aquela criança ou aquele estímulo que fez ele exibir a agressividade é de fato opressor para ele é de fato ruim entende então a gente tem que se ligar muito nisso aí galera olha que legal o Davi Parente ele falou assim aprendi aqui que quanto mais cedo melhor minha border aprendeu o local das necessidades com os 50 dias ó isso é legal parabéns Davi meus parabéns ok isso prova que sua sua cachorrinha ela tem de fato um tutor e não um dono então parabéns para o Davi tá vendo como é possível e tipo a cachorra dele aprendeu com os 50 dias o lugar de fazer as necessidades no caso o banheirinho que é uma dor constante de muita gente uma filhotinha aprendeu ok e se ele se empenhar do jeito que ele se empenhou no banheiro se empenhar em outras coisas a cachorra vai aprender também então gente é isso é eu espero que você coloque em prática tá isso que eu tô te falando não esqueça tenha autocontrole tenha conhecimento manipule o ambiente e use suas premiações tá eu espero que você tenha gostado desculpa por me ter respondido todo mundo mas se você tiver tido alguma dúvida é só você mandar um direct tá então fique com Deus boa noite bom descanso e bons treinos não esqueçam de baixar o manual do tutor tá bom grande abraço para vocês e até a próxima não esqueça